Fala sério! Parte! Olha a hora! Caraca! Querido diário, hoje eu acordei super atrasada. Você só tem que acordar cedo, ir pra escola, estudar e passar de ano. Mãe, para de me fruguzar, tá? Eu tô te dizendo que eu vou passar de ano, que eu vou, eu tenho certeza. Meu ar. Caraca, um e meio. Di, na boa, o dia que já não tava bom ficou muito pior. Ninguém merece arrumar tanta confusão. Como é que você é louca de deixar a cachorra andar assim sem guia na rua? Engraçadinho, não é da sua conta, tá? Mas a Tati tem, tipo assim, o dom. Minha irmãzinha adolescente. Você? Eu espero que você consiga fazer minha filha entender matemática, porque eu tô pagando uma fortuna pra isso. Puta essa fortuna. Você é teimosa, garota. Você nunca vai arranjar um namorado desse jeito. Quem disse? Fica sabendo que geral na escola é fim de mim, braço. Ai, Tia, esse é o Zeco. Ai, ele é o cara mais lindo e desejado da escola. Tudo maneiro contigo? Tudo maneiro, tudo mais ou menos maneiro. Tá maneiro. Ah, maneiro, maneiro. Você vai hoje à noite na festa de formatura, não vai? Vamos de um colega ali! É! Heloísa Pericê, Marcelo Adnê, Tiago Rodrigues, Luizy Cardoso, Maria Clara Gueiros, Pedro Neslin, Marcos Caruso e grande elenco. Tá mole. Hoje o cara veio numa de querer me provocar. Me liga, Deus, eles vão acabar ficando. A gente faz amor, telepatia. Não aguento, filho. Tudo dá certo. O amor sempre vem, senhor. O Diário de Tati. Um filme de Mauro Farias. Você acha o quê? Você acha que eu nunca beijei ninguém? Não, acho não. Tenho certeza. Que isso, Tati? Eu tava tentando morder, mas é muito duro mesmo. Não precisa da faca. Breve nos cinemas.